Segunda-feira, 30 de agosto, o Balanço está no ar com as imagens de uma tragédia. PR-090, entre Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso. Você está vendo imagens de uma tragédia. Quatro pessoas morreram num gravíssimo acidente envolvendo dois carros, tá? A informação que a gente tem é que a motorista que conduziu um automóvel cadete, ela avançou na pista contrária para fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com outro veículo, tá? Bateu de frente com outro carro, Verona, onde estavam três pessoas. Tanto a motorista do primeiro carro, quanto as três que estavam no segundo, todas elas morreram na hora. O que se tem de imagem no local, gente, é de uma destruição total. Os carros viraram um monte de ferro retorcido, a pista ali que é simples, à noite tem uma visibilidade ainda mais prejudicada, Instituto Médico Legal no local e apesar da chegada rápida de equipes de socorro, nada pôde ser feito. Essas quatro pessoas morreram na hora, tá? Três delas, as três que estavam num carro, vindo com o destino a Londrina, são de Apucarana. Teriam ido lá para a Alvorada do Sul para fazer um serviço. Um deles era pintor, levou a filha, levou um amigo e de repente essa tragédia no comecinho da noite do Domingão. Daqui a pouquinho eu vou trazer a reportagem completa desse acidente, mais uma tragédia, mais uma terrível história registrada nas rodovias da nossa região, tá? Eu já mostro na sequência essa história, porque agora 11h53, eu vou direto...